Atenção internautas do Portal Process, em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Maria Antônia, agora nós estamos aqui no mutirão do lixo eletrônico. Quer dizer, hoje é atividade que não falta, né? Exatamente, Fábio. Esse é o sétimo mutirão que a gente faz do lixo eletrônico. E aí vem o lixo eletrônico, vem o óleo, vem papelão, vem tanque, máquina de lavar, que aí as máquinas de lavar vão para a cooperativa. E papelão... É a cooperação mate? A cooperação mate. E o óleo, depois a Maria dá destino final nele também. Vai para a ONG Amigos da Molecada, né? Exatamente. E o mais engraçado, Fábio, é que as pessoas estão começando a ter consciência de que todo aparelho eletrônico que ela vai trocar, ela tem que guardar em casa para esperar o próximo mutirão que a gente vai fazer. Nós fizemos. Esse é o sétimo. Sétimo, já. No seis, a gente recolheu 32 mil quilos de lixo eletrônico. 32 toneladas. Nossa, é coisa, hein, Mineiro? É coisa. Você imagina isso jogado fora. Na natureza ou acumulando água por aí. Hoje você pode perceber que a gente já vê... Ainda joga. A gente foi bem menos jogado, por exemplo, nas estradas, nos canaviais. Porque quando nós começamos esse mutirão, a gente acreditava que aos poucos, aos poucos, as pessoas iam tomando consciência e iam percebendo que a prefeitura está empenhada a resolver o problema do lixo eletrônico. E é um problema mesmo, né? Porque eu estou vendo ali no caminhão vários televisores, né? E ali tem metal pesado, né? Se for jogado na natureza vai dar problema, né? Tem metal pesado, o computador tem metal, as placas dos computadores, do CPU tem metal pesado. Então tudo isso a gente recolhe, manda para a Mococa e é tudo dado destino final. Tanto placa como plástico, tudo, nada vai jogado no lixo. Tudo tem destino final. Não sobra nada, Mineiro? Nada, nada. De resíduo no final das contas, não sobra nada? A empresa dá destino final para tudo. Tudo que você está vendo aqui em cima do caminhão vai ter destino final. E a grande dificuldade é tirar o fósforo do vidro, né? Exatamente. E eles tiram também. Tira tudo, 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 tudo. Que é para não ter problema. Exatamente. Não tem outro lugar se não trazer aqui mesmo. E na última, eu ia falar no ano passado, na última edição, na sexta edição, eu cheguei aqui logo 8 horas da manhã e já tinha gente trazendo. Aconteceu isso também? Hoje também, hoje também. Quando o caminhão chegou, os carros já começaram a encostar. Isso é bacana, né, Mineiro? Isso foi uma coisa que eu acho que foi um salto muito grande que a gente deu como contribuição para o município de Matal. Então pode ser qualquer coisa, então. Nós começamos no mandado do ex-prefeito Adalto, continuamos no mandado do Chico Dumont e está aí, continuando e isso deve continuar. Porque isso é um negócio que você vai... Isso é bom. Você vai começando a fazer com a população, vai tendo consciência de que tudo tem destino final. E dá para se livrar dessas coisas também que ficam em casa atrapalhando também, né, Mineiro? Exatamente. A gente vai começando a entender, Fábio, que a garrafa PET tem destino final, que o computador, a televisão tem destino final, que o plástico tem destino final, papel tem destino final. Então tudo tem destino final. Nada precisa ir para o lixo. Nada precisa ir para o lixo. Tem a cooperativa e agora nós começamos também, tem um caminhão que estão começando nos bairros fazer a coleta seletiva. É um primeiro passo. Depois vocês vão começar a anunciar direitinho os horários. É um projeto piloto que a gente está começando junto com a cooperativa, para a gente fazer isso dar certo. Para a população separar. A hora que a gente perceber que isso vai avançando, que vai continuando, que a gente vai ampliando para a gente fazer a coleta seletiva. Entendo. Mineiro, vamos repassar então o que pode trazer aqui do lixo eletrônico? Tudo que liga na tomada, resume? Tudo que liga na tomada. Tudo que liga na tomada pode trazer. A grande dificuldade para saber se pode trazer é bateria de celular que não funciona mais, bateria de câmera. Pode trazer, porque se a gente não mandar para a Mococa, a gente dá um destino final nela depois. Resolve aqui também. Resolve aqui também. Papelão? Também resolve. Isopor. Cooperativa já está com o caminhão encostado para levar. Isopor também? Isopor também. Porque isopor era difícil antigamente, né? Isopor era difícil, mas hoje a gente dá, a cooperativa dá um jeito. Também dá um jeito. Você não acha ninguém que compra, acha alguém que pega, vem de graça buscar, mas dá o destino final nele. Entendi. Então tá. Mineiro, obrigado de novo. Obrigado a vocês de estar sempre participando de tudo aquilo que a gente faz, Fábio. E é muito importante isso para a Prefeitura. A gente faz questão de mostrar, porque além de tudo é importante também para a população, né? Exatamente. Em nome do Prefeito Chico, a gente agradece tudo aquilo que vocês vêm fazendo e participando das coisas da Prefeitura para divulgar aquilo que a Prefeitura faz. Eu falo desde 97. Mineiro trabalha pra caramba. Lembra disso ou não? Desde 97. Faz tempo, hein, Mineiro? Já vai fazer 20 anos já, hein? Faz tempo, hein? Obrigado de novo pela entrevista. Um abraço pra você. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui tem um pouquinho dos produtos que já foram trazidos aqui. Você pode trazer... Até que hora, Mineiro? Não perguntei. Até as 15 horas. Até as 15 horas. Até as 3 da tarde. Então, beleza. Fábio Pereira para o Boleto Informativo do Jornal Processo. Ao vivo!